Opa! Salve, salve galera! Beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ark Omega E gente, é o seguinte, hoje o que a gente vai fazer gente? Eu quero fazer um tutorial galera, do zero pra vocês aí, que vocês me pediram muito De como deixar o Dino Anciente, do básico ao Anciente galera E olha, ninguém melhor que nossa Mantícora galera, que é o Domain Live galera Já tem um tempo que ela tá aqui na nossa base, sem evoluir, tá galera? E olha, este vídeo galera, ele tá um pouquinho adiantado sobre outros, sabe galera? Por quê? Tá vendo aquele carinha ali galera, que eu nem vou dar spoiler dele ali, aquele camaradinha ali com asa galera Ele vai sair no vídeo depois desse, mas só que eu já gravei antes, sabe gente? É uma coisinha meio complicada, mas vocês vão entender, tá galera? É por um bem maior, galera, e é o seguinte Como que a gente faz pra deixar o Dino Anciente e Vagante? Pelo amor de Deus, me diz aí tudo do zero galera Estou aqui ninguém melhor que com essa Mantícora, que essa Mantícora, ela é Basic Como a gente vai deixar ela Anciente? Primeiro galera, pra deixar ela Anciente, o que a gente tem que fazer? Evoluir ela do Basic ao Omega E como faz isso Vagante? Primeiro, vocês podem ter a sorte de achar um Boss já, Omega, no mapa E segundo, se vocês não acharem ele Omega, tá Basic, como o meu A gente vai ter que fazer os Tokens de evolução Que no caso é, ela é Basic, então a gente vai ter que fazer os Tokens Beta, Alpha, Prime, Ultimate e Omega Aqui no Soul Grinder, beleza galera? O que é que precisa pra fazer isso Vagante? Das Paragons, de Mantícora ou então da criatura que você estiver evoluindo Olha só galera, vamos colocar aqui ó, 5 Paragonzinhas aqui dentro ó Que é o que a gente vai utilizar, já que ela é Basic, a gente precisa de todos os Tokens Mas se ela, se vocês, digamos que domaram uma... Vou dar exemplo da minha Mantícora, uma Mantícora Ultimate Aí a gente só vai vir aqui e fazer o Token Omega pra deixar ela Omega, tá certo gente? Olha, beleza, vamos fazer aqui, já que a minha ela é Beta Quase que dá merda ali, tá, 100 ali em cima que eu tava craftando outras coisas Ó, já que ela é Basic, a gente vai ter que fazer o Token Beta Ó galera, a gente puxa aqui e faz ó, um Token Beta Ó, um Token Alpha Um Token Prime Um Token Ultimate E um Token Omega E como vocês podem ver galera, cada Token consome uma Paragon e 100 essência da respectiva evolução Tá galera, é muito top né? Então ó, bora pra ver aqui todos os Tokens que a gente precisa São esses aqui, muito legal né galera? E olha, o que a gente vai fazer agora galera, é o seguinte A gente vai na nossa Mantícora Ei galera, deu um lagzinho no server Eita, voltou Eita cara, prendi aqui no meio das paradas Volta, volta, dá deslize pra cá pra lá E beleza O que é que a gente vai precisar galera, pra evoluir, fazer agora? Primeiro, a gente tem que upar a Mantícora galera É isso mesmo, ó Coloca aí uma poçãozinha de experiência Deixa sua Mantícora nível máximo galera Como consegue poção de experiência nível máximo? É enfrentando o Boss, tá galera? Enfrentando o Boss lá no Bico Ou seja, vocês colocam Essas paradinhas aqui E você consegue enfrentar Boss e eles vão dropar Essa Max Experience Potion aí Com determinada dificuldade Nele, tá gente? Mas se a dificuldade for baixa Eles vão dropar outras poções Que também dá pra vocês usar E upar a sua criatura aí Tranquilo, tá gente? E também galera Caso vocês não tem É só pedir pra galera do mapa Tem gente que tem demais Beleza galera Se você estiver jogando É... Ross Solo Galera Ross Solo pro Omega Não é tão ideal, tá gente? É por... Fica meio bugado Mas se vocês estiverem tentando jogar Ross Solo É enfrentando o Boss, tá galera? E olha Beleza Tá aqui ó Dano de combate galera Eu gosto de... Esse aqui é critério meu, tá? Vai de vocês É o que vocês querem fazer Eu vou botar aqui galera Todos os pontos em dano Menos 20 galera 20 pontos Vai pra HP Eu sempre gosto de deixar 20 pontos pra HP Lembrando galera Upa primeiro Pra depois colocar os tokens Tá galera? Ó Token Então pronto Com esses tokens aqui galera A gente passa tudo pra Manticora Ó Tranquilo Como vocês podem ver A gente vai usar aqui o Beta Usou o Beta Ela upou Pra Beta Volatil Manticora Ou seja Aí a gente vai em Alpha Evolui pra Alpha Prime Evolui pra Prime Ultimate E por fim Omega galera Lembrando Sempre montem na criatura Galera Que montando na criatura Assim que vocês usar Os tokens de evolução Assim Insta Ela já vai evoluir Insta Ela já vai montar os status Se você não tiver montado na criatura Galera Vocês podem bugar Por quê? Porque aí vocês vão usar E não vai contar E se vocês usar de novo E ele vai contar Tipo Como uma vez só A sua criatura Vai ficar bugada Mais fraca Então gente Sempre Montem na criatura Pra vocês conseguirem Usar os tokens Com mais agilidade Tudo tranquilo As Paragons também Conta isso Sempre montem na criatura Que vai ficar top Beleza Então olha Mantícula tá aqui galera Já está Omega E agora Qual é a etapa? É o seguinte galera Aconselho vocês Terem um Dino Bem forte Porque agora A gente vai começar A enfrentar alguns bosses Beleza gente Então olha Eu vou estar indo Com o seguinte galera Eu vou com minha Cadê ela? Minha Ancient Cosmic Alpha Order Que ela é muito poderosa galera Ela é literalmente Muito poderosa mesmo Muito mesmo galera Vocês não tem ideia E ela é o suficiente Pra gente enfrentar Esses bosses Que eu quero enfrentar galera Que são os bosses Da criatura É o seguinte Já que nossa Mantegra É uma Volátil Da classe Deixa eu só mirar Pra lá Unstable Tá gente Classe Unstable Volátil Beleza? O que é que a gente precisa? Precisa derrotar Alguma criatura galera Pelo mapa Que seja Ômega Entendeu? Ela tem que ser Ômega Ômega Volátil Beleza? Pra ela dropar Esta queridinha aqui galera Que é Aqui ó Essa Sol Azulzinha aqui galera Que eu já tenho aqui Pra dar Volátil Aqui ó É Pygmy Bora ver aqui Aqui ó Volátil Ômega Sol A gente vai precisar disso aqui Pra enfrentar o boss Tá? Se não tiver isso aqui galera Também tem como A gente simplesmente Spawnar bosses Tá? Spawnar bosses Lá no Ômega Beacon Com Sol A gente coloca Sem Sol No caso Unstable Lá dentro Tá? É Deixa eu ver se eu tenho aqui Eu vou fazer na parte Que vocês vão entender Mas a melhor maneira É pegando a Ômega Ômega Sol Já direto De alguma criatura Ômega Que seja da classe Volátil pelo mapa galera Que aí vocês conseguem Isso bem mais rápido Ó Bora lá no nosso TP Boss galera Que vocês vão precisar Dos Beacons galera Pra fazer isso Nos Beacons que a gente vai conseguir Tá fazendo Então olha Bora correr aqui É um vídeo tutorial galera Que Nossa cara Que claridão Gama Eu tô com Gama Que caraca gente Que claro velho Tá gente Eu vou botar aqui um Gama 1 Cara Que é pra diminuir um pouco Essa claridade toda aqui Cara Tá muito claro né gente Beleza Ó A gente vai vir aqui Neste camarada galera Ó Eu vou ver se eu tenho Um Stable Sol aqui Tá? Ó A primeira forma galera Caso vocês não encontram Criatura Ômega pelo mapa É assim ó A gente vai aqui ó Unstable E coloca aqui Sou Unstable Tem que colocar 100 Aí vai spawnar um Boss Unstable De uma classe aleatória Até vocês encontrarem É... No caso Opa Vagante aqui Os bebês Olha gente Chegou meus bebezinhos Gente Já vou pegar É... Isso aí eu não vou dar spoiler não Gente Isso aí é pra um próximo vídeo Tá? Ok gente Olha Eu já ganhei aqui meus presentinhos Tá vendo galera? A galera do serve me ajuda demais Além de ganhar umas Paragons Gente Eu ganhei aqui Umas coisinhas muito interessantes Tá? Mas olha A gente vai ter que colocar aqui No caso galera Olha Vamos supor que vocês já tem A... A... Ômega Sol que vocês precisam Que é essa daqui Caso vocês não tenham Vocês vão ter que ficar spawnando Gente Aleatoriamente Com a Souls Sem Souls Spawnam um Boss aleatório Aí vocês podem selecionar O Tier Aí vocês selecionam o Tier Ômega E... Acessivamente você vai enfrentar o Boss Os Bosses Ômegas Aqui do Beacon E... É... Quando sair um Volatil Beleza Você já para de spawnar E vai ter Já a evolução Dessa Sol Galera No caso Se vocês fizerem assim Vocês vão estar Adiantando um passo Porque ó No meu caso Quando eu colocar Essa Sol aqui ó Beleza É... A gente vai ter que colocar Ah... É... Ah eu tenho que colocar Sol também Que vacilão Eu esqueci de trazer a Sol Antes de ter o Sol Peraí A gente tem que botar isso aqui E... Ué E... E... Beleza... Beleza... Ó... Vamos lá Vamos pegar a Sol Gente... Lá na base Tá galera Eita Aqui ficou escuro galera Lá tá claro Aqui tá escuro Bora aqui Gama É... Beleza É... É exatamente Essa Sol aqui ó Vamos pegar aqui Ela tá aqui Nossa Sol Aqui galera A gente vai precisar da Sol Unstable galera Olha Nossa quanta Sol A gente vai pegar aqui Vamos pegar logo 5.000 GG galera Ó Vamos lá Vamos embora Pra lá ó Last Remote Que a gente vai aparecer lá No nosso Beacon galera É bem simples E um pouco complicado galera Vocês só vão ter dificuldade Pra fazer o primeiro Depois que você tiver uma criatura Bem forte Como aqui a minha Other Cara vai ficar tranquilo gente Então ó Beleza Vamos chegar aqui Olha A gente vai colocar aqui Tá aqui a Volat Sol E agora a gente vai colocar As Solzinhas aqui galera Que a gente precisa Que é a Unstable Ó Colocou aqui ó Coloca tudo pra lá O 100 Aí a gente vai sumonar O Boss Beleza galera Olha Que aí ele vai vir Um Volatil Um Boss Tá galera Tá Então a gente sumona aqui ó Ele vai vir um Boss Volatil Logo de cara Sem precisar Ser aleatório Que aleatório Pode demorar um pouco Mas assim já é certeza Tá vindo o Boss Volatil Aqui pra gente Ó Vamos lá ó Spawnou galera Tá aqui ó É uma Volatil Broodmother Beleza Derrotamos ela Depois de derrotar A Volatil Broodmother Galera Olha só Ela vai dropar aqui ó A Volatil Boss Soul Com a Volatil Boss Soul Galera É o seguinte A gente corre Coloca ela aqui Beleza ó Só colocar a gente Literal Eita Peraí que eu passei direto Então vacilão Cadê ela Ah Caralho Ah mano Que burrice Eu peguei com a Odder Eu peguei com a Odder Tá aqui galera Tá na Odder Aqui ó Boa Beleza Fechou E a gente vem aqui E coloca Essa Soul Aqui dentro Galera Olha Tá aqui ó Pode summonar assim Se a gente summonar Só colocar ele aqui Pou Esperem um pouco Tá galera Não dê Hit Kill Nossa Que ele nasce Senão vocês não vão pegar a Soul Que você precisa aqui ó Que é essa daqui galera Ó Volatil God Soul E agora galera O que é que a gente vai fazer Já vamos deixar a nossa Odder aqui Que a gente vai precisar dela E bora voltar lá pra base Galera ó E agora a gente consegue deixar a nossa Manticora Galera God Like Aí vocês me dizem Ah Vagante Agora pra deixar Ancente Galera Pra deixar Ancente Já é bem mais difícil tá Que a gente vai ter que enfrentar um Boss Muito poderoso aqui galera Então olha Vamos ver aqui ó Ela está aqui Ômega E agora de Ômega Ela vai pra God Like Galera Simplesmente colocando Esta Soul Aqui ó Volatil Galera Muito top Cara Olha aí galera A gente usa E tá aí galera Agora ela tá God Like Galera Ela ficou com a mesma aparência lá do Boss Galera Como vocês podem ver ó Olha que top que ela ficou Ficou legal Não foi gente Tá aqui com 97 milhões de vida Galera Muito incrível A Manticora vai ficar bem forte E o que é que a gente vai precisar agora Seguinte gente A gente vai ter que enfrentar O O Cosmic Group God Galera Aqui ó Da Variante Volatil Como que a gente faz isso galera A gente vai pegar todas aqui ó Vou apertar F1 pra mostrar vocês Olha Variantes Aí tem aqui ó Classe É Unstable Unstable Cadê Aqui ó Unstable A gente vai ter que pegar 6 galera Não precisa dar nuclear Que é a sétima variante Tá A gente vai pegar 6 Dessas camaradas aqui ó Galera No caso uma de cada Uma de cada Pra gente enfrentar o Cosmic Group God Tá galera Ou seja Como é que faz galera Do mesmo jeito que vocês fizeram É Pra pegar A Essa Essa Soul branca aqui né Galera Que é a God Volatil Soul Vocês vão precisar da God Volatil Soul de novo E das outras God Da mesma Classe variante Pra vocês spawnar O Cosmic Group God Então galera Olha Eu vou fazer isso rapidão E já vou mostrar pra vocês Lá na prática Beleza Ok gente Tá tudo pronto Aqui demorou um pouco Mas olha Tá tudo pronto Então gente É o seguinte Olha Tem aqui Uma Volatil God Soul Uma Meltdown God Soul Detonate God Soul Reactive God Soul Explosive God Soul E Self Destructive God Soul Galera No caso São 6 God Soul Da classe Unstable Tá galera Olha 6 God Soul Da classe Unstable E olha só como ficou Tem que ser no Omega Beacon Essa parte aqui É no Omega Beacon E com isso Galera A gente vai conseguir Deixar ela Grupe God Galera Ou seja Ela vai ficar com Todas as classes Da variante Unstable Ela vai ficar muito forte Tá galera Muito forte Então olha Vamos sumanar aqui O Boss O Boss é bem forte Então aconselho muito Que vocês façam isso Com uma criatura Que seja bem poderosinha Que se não Gente Vocês não vão conseguir Enfrentar essas criaturas Tá beleza Então olha Lá vem Vai spawnar aqui O bichão Galera Vamos esperar ele Spawnar aqui Boa Foi galera Olha Criamos aqui o God A gente Eita caraca Olha aí galera Ele é um Um bichinho aqui Galera Eu esqueci o nome dele Galera Um Nameless E olha Ele tem muita vida Vamos bater aqui Tá vendo galera Que ele é forte Mesmo em order Olha a demora Pra derrotar ele Tá vendo Mesmo ela sendo Super forte Cara Mano Ela Deu trabalhozinho Deu um trabalhozinho E com isso A gente consegue aqui O Unstable Group God Galera E agora Para deixar ela Anciente A gente vai precisar Do Group God Volátil E o Group God Elemental Tá galera Group God Volátil E Group God Elemental Também galera Ou seja A gente vai ter que enfrentar Seis Ter que ter Seis souls Da variante elemental E a gente vai enfrentar A mesma Group God Só que da classe elemental Galera Pra que a gente Consiga Duas souls Pra gente poder Spawnar outro boss Galera Tá vendo que já começou A ficar um pouco mais complicado Mas Vocês vão entender Então galera Eu vou preparar aqui As seis souls Da classe elemental E vocês vão entender Direitinho Lembrando Todas essas souls São feitas Da mesma forma Que eu fiz a primeira Tá galera Galera Ó Lá Da mesma forma Que a gente fez a primeira Só que todos Com uma classe diferente Não é tão complicado Gente Só é um pouco demorado De ir atrás Das criaturas Mas depois Você tem todas as souls Fechou galera É só Brincar mesmo E fazer aqui O boss e GG Então galera Bora que bora aqui Eu vou fazer as Elemental aqui Galera E fechou Ok gente Olha só Já estamos aqui Com as souls Elemental Galera Olha só É Water God Wind God Ice Earth E tem aqui Lightning E também tem a Fire Galera São seis God Pra gente poder Summonar o grupo God Beleza Da classe Elemental Pra que isso galera Pra gente enfrentar O Alchemist Galera Que é com a Soul do Alchemist Que a gente vai Deixar a nossa Mantícora Ancient Tá galera Boss é mais complicado Unique É bem mais fácil Galera Unique Vocês já sabem Eu acredito Que Unique É bem mais simples De fazer A versão Ancient Mas partiu Para a boss Ou criatura comum Como foi a Other A Other Eu tive que fazer Dessa forma Tá galera Lembrando Como ela é Cosmic Ela é totalmente Diferente A gente vai usar A soul da Cosmic Que ela era A soul De todas as 6 Variantes Da classe Cosmic Pra deixar Group God E Pra deixar Elanciente A gente vai usar A Group God Da Cosmic E da Nature Tá gente Que aí a gente Summona o Apocalipse Então olha Vamos summonar aqui O Elemental God Galera Que é o que Tá faltando aqui Beleza Com o Elemental God GG galera Vai spawnar aqui Ele tem Todo Mano O Elemental God Galera Ele é muito Forte Tá galera Ele é muito forte Então tome Bastante cuidado Com ele Vai spawnar aqui 3, 2, 1 Boa Olha aí galera Mano Ele é muito forte É um Dragon Galera Ele tem muita habilidade Ele é muito forte Beleza Nossa Odder Tá apanhando Pra caramba Dele Por mais que seja Forte Olha o nível Ela é tanca Ela tem muita defesa E ela ainda toma muito dano Então galera Tem que tomar muito cuidado Mesmo Ele congelou a gente É muito Muito forte Mesmo Olha Derrotamos ele aqui Beleza Ele droppou aqui O que a gente precisa Cara Droppou uma parada única Aqui também galera Droppou um extra Pra gente aqui Ele droppou um Boomerang unique Muito bom Um set unique E ainda droppou aqui A soul Esse aqui não quero não Esse aqui é podre Esse aqui também não quero não Só coisa ruim E agora galera Com essas duas Aqui galera Que no caso A Cosme A Grupe God Elemental Grupe God E a Unstable Grupe God A gente vai sumanar O Alchemist Aqui ó Alchemy Alchemy Sei lá Sei lá Lê isso aqui Eu não sou bom de inglês Não gente O importante Que vocês estão entendendo Como é que funciona O esquema Tá gente Então deixa aquele like Galera Pro tutorialzinho Que vocês me pediram De como deixar o dinheiro Do basic Ao anciente Ainda bem que eu tinha Aquela mantícora Tá gente Senão eu teria que correr Atrás de uma criatura Pra fazer isso Ainda bem que eu não tinha Evoluído essa mantícora Ainda E olha Agora a gente vai enfrentar Galera um boss absurdo Esse boss é muito forte Então galera Tem uma criatura forte em mãos Olha Vamos enfrentar o Alchemist Cara que é uma própria Mantícora gente Olha isso Olha o nível de força Dessa criatura gente Olha lá ó Ela tem 12 bilhões de vida Nossa Order Tá apanhando pra caramba Dela gente Pra vocês verem O nível de força Lembrando ó Agora a gente deu um Cursed Que a nossa Order Ela é da Cursed Tá com a mordidinha Mano Olha isso cara Agora a vida dela Tá descendo Então ó Vou usar uma habilidade aqui Pra ser mais rápido Bora usar ó Acabou Com a habilidade aqui A gente detona ela Gente É a habilidade não pegou Gente Beleza Então vamos usar aqui outra Cara a habilidade Não funcionou nela Gente Ela tá Ah tá funcionando sim galera Porque ela é muito forte Cara Tá vendo aí galera Ó Agora a gente deu o Cursed Aqui Nossa Já era Deu um Cursed E já era Mano A minha Order Ela é muito forte Ainda assim galera Demorou Tá vendo Demorou Foi difícil de enfrentar o boss Então gente Tem que ser uma criatura forte Tá Tem que ser uma criatura forte Senão vai dar ruim Olha Deixo aqui pra gente O troféu do Alchemist A Unique Group God Que é a Alchemist Soul E dropar aqui umas baboseiras Que eu não quero E agora sim galera Bora lá na nossa Mantícula Deixar ela Anciente Tá beleza Ó Vamos lá Vamos dar um TP Vamos dar um TP Lá na nossa base Ok E é o seguinte Lembrando galera A A Grupo Soul galera Da classe Unstable Vocês tem que ter duas Que é uma Pra a gente sumanar O O Alchemy aí galera Que vocês A gente enfrentou agora E a outra Pra gente usar na Manticore Pra ela ficar Grupo God Tá Então vocês tem que enfrentar O A classe Unstable Grupo God Duas vezes E uma vez Só a Elemental Beleza gente Então olha Vamos correr aqui Na nossa Manticore E deixar ela Abrissuda Gente Abrissuda de verdade Ok Olha A gente vai aqui nela Beleza Opa Monta aqui Monta Sempre monta gente Porque fica mais rápido E a gente vem aqui E coloca aqui ó A Alchemy Soul Coloca na Alchemy Soul galera Pou Olha ela Opa Muito gente Ficou muito forte Ela ficou com 243 milhões de vida E agora ela é Anciente Ih galera ó Eu vou ter que enfrentar de novo O Boss lá galera Que eu esqueci de enfrentar Que tem que enfrentar duas vezes o Boss Da Grupo God Dela aqui né galera Que no caso é a Grupo God Unstable Beleza Pera aí Ok gente Já voltei aqui Olha só Já tô aqui com a Unstable Grupo God E agora já era galera A gente finalizou tudo aqui ó Unstable Grupo God Beleza Ok galera Olha só Infelizmente não gravou um trechinho do áudio aqui no vídeo galera Deu um BOzinho que foi mal aí Mas vocês viram lá galera Eu usei somente a Unstable Grupo God nela E ela ficou com todas as variantes aqui galera Da classe Unstable tá Ela tem todas as variantes Todas as habilidades da classe Unstable Pra ela ficar mais forte ainda A gente teria que enfrentar o Zodiac Que o Zodiac galera É história pra um próximo vídeo Tá gente Porque eu não consigo fazer o Zodiac ainda Que é pra deixar ela Absurdamente poderosa Tá gente Então olha Ela tá aqui Com todas as habilidades Unstable Ou seja Ela tá em Detonate Tem Reative Quando a gente entra na água Aqui ela tem a Reative Tá Agora é o seguinte galera Reative pra Manticora é meio ruim Porque Quando a gente entra na água Ela Ela sai da água Gente Então cara Literalmente não é uma Caraca Olha isso aqui gente É um Pearl Super Trucking Beleza Olha isso galera Ela dá Ela dá muito dano Gente Ela dá muito dano Olha só Ela dá 5 milhões galera Isso sem as Paragos galera Ou seja Agora O que a gente pode fazer É botar Paragon nela galera Olha A gente tem algumas Paragos aqui Mas nem todas é de Manticora Pera aí gente É Manticora Beleza Manticora aqui Agora sim Essa questão de Manticora Tem quantas? Eu nem vi ali galera Mas a gente tem uma quantidade Acho que a gente tem umas 20 e poucas aqui galera Paragon de Manticora Então ó Bora upar aqui Nossa querida Manticora E ver o nível de força que ela vai ficar galera Então se vocês curtiram galera Esse tutorial do Basic Ao Anciente Eu espero muito Que vocês deixem aquele like maravilhoso galera Que ela ficou forte tá gente Ela ficou muito top Beleza Vamos continuar usando aqui Não tem um Morshops ali gente Será que é um Morshops É da Sétima Variante É um Singulate Tá Podre Beleza E olha só Agora ela tá batendo 160 milhões gente É muito forte Olha Quando a gente aperta o C Ela vai usar todas as habilidades Da classe Unstable Gente Ó Plague Quer dizer Volátil Explosão É tudo galera Tudo aqui Ela tem exatamente tudo É porque a gente não consegue testar Eita Ficou noite galera Alguém tá enfrentando o Zodiac Beleza Vamos botar aqui um Gama Quatros Aí Gama Quatros Galera Que é pra ficar show de Buelas E beleza E beleza mano Olha Manticore Incrível galera Evoluída com sucesso Se a gente segurar o X Ela começa a Não o X não Se a gente segurar o C Ela começa a brilhar galera Por conta da Da habilidade Multidown Que ela também tem galera Olha só Ela dá dano por segundo Mas lembrando galera Essa habilidade é uma faca de 2 Gomes Tá vendo minha vida galera Descendo ali ó É ó A gente vai batendo Ah parou de descer cara Que estranho Por que parou de descer Na verdade não era pra ter parado de descer gente Era pra continuar descendo infinitamente Mas parou Deu uma bugadinha gente Olha Bugou Mas olha aí Olha o dano que a gente tá causando galera Só de chegar perto nas criaturas Começou a descer de novo gente Olha lá ó Começou a descer Tá vendo olha Muito loucura gente Tá vendo que tá descendo a vida Então é muito perigoso gente É uma faca de 2 Gomes Como eu falei pra vocês Então tem que tomar muito cuidado Com essa habilidade aqui Que essa habilidade aqui Pode matar tua criatura Tá gente Essa habilidade pode matar Sua criatura fácil Então galera Agora que vocês entenderam aí Todo o esquema Pra deixar uma criatura galera Anciente Não se esqueça de deixar aquele like Maravilhoso gente Que vai ajudar demais aí O canal galera Então valeu Falou maninhas E fui